É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, o giló Dessa vida cumprida a só Jout Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina, minha escura e fundo Eu treino a minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina, minha escura e fundo Eu treino a minha vida O meu pai foi creando Minha mãe, solidão Pira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina, minha escura e fundo Eu treino a minha vida Sou caipira, pira, fora nossa Senhora de Aparecida Que ilumina, minha escura e fundo Eu treino a minha vida Que ilumina, minha escura e fundo Eu treino a minha vida Só Que ilumina, minha escura e fundo Eu treino a 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 Illumina a vida escura e fundo, prega a minha vida. Sopra e vira, vira a porra nossa. Senhora, divina parecida. Illumina a vida escura e fundo, prega a minha vida. Sopra e vira, vira a porra nossa. Senhora, divina parecida.